Pode ser, pô Você sempre Quando ela é E essa casa não é Não há Quando ela vai Eu me pergunto Eu me pergunto Quando ela é Seu 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 Quando ela Seu E essa casa não é Não é Seu Se Eu sei que eu sei que eu sei que eu sei. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal